Fala ai galera beleza aqui é o felipe com o vídeo número 27 de nosso mundo E hoje nós vamos construir raça de cantamengo galera Eu andei sogrando em off só peguei o que vocês vai precisar e organicei nesse baú aqui tá Mas se vocês se perguntarem felipe vai explicar uma sala de cantamengo da internet Fala sim galera se lá com a grau com o games com esse galera eu acho que muitas vezes só se esqueceram dele porque eu não posso ficar mais feliz há dois anos galera Mas antes disso eu vou pegar mais melancia Até pentei com os próximos episódios galera eu faço uma plantação por aqui tá Ah em off eu fui colocando terra aqui tá galera mas eu não acabei Galera então eu tava feito aqui o tutorial com Wesley tá com a grau com o games como construir a sala de cantamengo Então se eu quero muito corte no fico eu peço desculpas tá Assim está assim agora galera só vou colocar uma comida para o sol nascer e olha quem tá aqui Eu quero que peca areia para fazer fico galera para fazer painel de fico Não sei se eu consegui continuar com essa série galera que eu copiei isso aqui em encerrar Mas se eu continuar com ela aí vou lançar um ponto de c7 galera aí eu consegui buscar mais episódios que aqui de nosso mundo Nem que eu poste um episódio um dia sim e um dia não tá Ok se vocês querem muito like eu tenho que postar coxos dias tá Ah 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 E aí 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 Eu sabia que ia faltar E aí Olha como esta ficando só com comer de novo Eu galera conseguiu continuar essa série galera acho que eu vou colocar essa calça aqui Que passa que eu não vou ficar nela E conseguir uma nova pra mim Mas isso aí que eu não sei, tá? Porque como é, eu comprei isso aqui E encerrar essa série Só que irei que pecar Mais clay aqui, galera Pra eu fazer de solo Tio, tio Tio, tio Tio, tio Tio, tio Tio, tio 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 Tio